Galera, vocês já pensaram em estar podendo criar o seu próprio avatar pelo celular? E além do mais, estar personalizando do seu jeito, adicionando como foto de perfil de redes sociais e até de jogos? Bem legal, né? Então se você já gostou, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar a como criar um avatar cartoon pelo celular Android. Fala galera, eu sou o Elson e bom, para a gente estar criando o avatar, vai precisar de um aplicativo que é esse, o Sports Avatar Logo Maker. Eu acho que é assim que se fala. Então o link vai estar aí na descrição para vocês baixarem pela Play Store, beleza? Então quando você baixar, você só está abrindo o aplicativo e essa é a interface dele, né? E é só você estar esperando carregar. Lembrando que o aplicativo pode ter alguns anúncios, igual apareceu aqui para mim. Então é só você estar fechando, mas que isso aí não vai estar atrapalhando em nada, tá? Olha só, já entrou aqui, o que você vai fazer? Só clicar aqui em Play. Olha só, aqui é o início do aplicativo, ele já vai dar meio que uma base, um personagem pronto aqui para você só fazer. Está modificando, para ter uma base de como é que você vai fazer o seu. Então aqui embaixo tem algumas opções, é o que eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Vamos lá. Aqui embaixo tem essas opções, como eu falei. Vamos aqui na primeira. Essa primeira aqui vai ser o fundo, né? Então tem vários fundos aqui. Você vai clicando e lá atrás vai modificando. Então você escolhe aí o que seja ideal, o que você quer. Eu vou deixar com isso aqui mesmo, no início, para não demorar tanto. Ó, essa segunda função aqui, ó. Essas coisinhas aqui de atrás, né? Que eu nem sei falar como é o nome, como é que se chama isso aqui. Mas dá para ver aí, né? Que tem espada e tem essas asas aqui, tem o fogo, né? E tem essas com os cadeados, né? Você pode pensar, ah, então isso aqui é para a versão paga. Não. Isso aqui está bloqueado, mas para você desbloquear é só você clicar em cima e vai estar aparecendo um vídeo, né? Um vídeo de 30 segundos mais ou menos. Você assiste e depois que tiver assistido, né? Vai desbloquear três bichinhos desses daqui, né? Três desses cadeados vão ser abertos, né? Depois que você assistir um vídeo. Então é só estar assistindo aí e vai desbloquear todos, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou estar colocando 100 mesmo, né? Que eu vou deixar igual um que eu tinha feito antes. Olha só. Essa segunda aqui, né? Que tem uma cabeça aqui, né? Escura. Você clicando vai ser, né? A parte da cabeça do personagem, né? Tem vários aqui. Vermelho, verde, azul, né? Vou estar deixando isso aqui mesmo, do início. E aqui tem a opção dos olhos, né? Tem o olho do personagem aqui que você vai escolhendo também. Vermelho, verde, né? Rosa. Então tem vários tipos. Tem esse aqui também. Eu vou estar deixando isso aí. Mas você coloca o qual você quiser, né? Aqui tem a parte do corpo, né? Vamos dizer assim, do personagem. Tem vários também, ó. Bem interessantes. Olha só. Tem esse, ó. Tem esse aqui. Tem muitos, galera. Tem vários que você pode estar escolhendo, né? Olha isso aqui como é. É bem grande, né? Então você vai passando aqui, né? E esse daqui com cadeado, como eu já falei, é só assistir um vídeo e desbloqueia. Então eu vou estar colocando isso aqui, ó. Eu já tinha escolhido antes. Vamos lá. Aqui tem a parte da barba, né? Que você pode estar escolhendo um aí. Eu vou deixar essa daqui branca mesmo. Aqui ele fica com essa parte da boca assim, como se estivesse com raiva. Eu achei bem legal essa parte aqui. Mas você pode estar escolhendo outros tipos, né? Que tem aqui. Mas eu estou deixando essa. E tem aqui a parte do cabelo, né? Tem vários tipos de cabelo aqui, galera. Que eu recomendo você dar uma olhada. Tem vários tipos de cabelo mesmo. Tem muitos. Eu não desbloqueei, né? Porque eu não explorei tanto aqui. Mas tem vários, né? É só você clicar e assistir o vídeo, né? Como eu já falei várias vezes aqui, né? Mas eu vou estar deixando sem cabelo mesmo, boneco, né? É para você tirar, né? Tipo, você colocou uma coisa e você quer tirar. É só clicar ali naquela lixeira, ó. Que vai estar excluindo. Olha só, o boneco ficou careca. Aí aqui tem máscaras, né? Que você pode estar colocando. Eu achei bem legal essa daqui, ó. Então você pode estar colocando vários tipos de máscara aí. Que também tem aqui no jogo. No aplicativo, né? Então eu vou estar deixando sem máscara também. Aqui tem a parte de óculos, né? Que você vai escolhendo, ó. Tem vários tipos de óculos bem legais também, ó. Eu vou estar escolhendo aqui esse primeiro óculos, né? Para ficar igual a uma que eu já tinha feito. Aqui do lado. Calma aí. Aqui do lado tem o chapéu, né? Boné e tal. Tem esse aqui do índio. Tem essas partes aqui de chifres, né? Então você vai escolhendo. Tem várias coisas aqui, né? Se eu for falar de um por um aqui. Vai demorar muito. Mas o ideal é ir explorando aí o aplicativo, né? Eu vou estar colocando esse aqui, ó. Já tinha escolhido antes. Também combina, né? Com a roupa que eu deixei. Aqui do lado tem capacetes. Que você pode estar colocando, né? Capacetes, ó. Tem vários, mas eu vou deixar sem. E aqui tem fone de ouvido, né? Que não importa tanto. Mas você pode estar colocando fone de ouvido no seu personagem. Então, olha só como o meu ficou, galera. Eu já fiz, né? Um desse. Mas eu só estou refazendo aqui, né? Para não demorar tanto. Mas tem vários outros tipos, né? Para você estar fazendo. E depois de você escolher tudo, né? Tem mais três opções aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Clicando na primeira. Você vai estar adicionando isso aqui, né? Eu acho que é alguma figurinha, algum adesivo. Não sei como chama. Você pode estar adicionando, né? Para colocar o nome, né? Do seu avatar, né? Eu vou estar deixando essa daqui, ó. Aí o que você faz? Você vai movendo aí, né? De lugar. E coloca no lugar onde você quer. Olha só. Só supor, né? Eu vou deixar aqui. Aqui embaixo tem essa opção de A, né? Você clica. E vai estar mandando você adicionar um texto, ó. Você vai colocar aqui um exemplo. Ou está deixando um nome casa. Só como exemplo mesmo, tá? Aí aqui, né? Tem os tipos, né? De fontes que você pode estar escolhendo. Tem várias fontes aqui também bem legais. E aqui é o formato da letra, né? Quando você escolher, é só apertar aqui em Done. Pronto. Vai aparecer lá em cima, ó. É só você estar ajustando aqui, ó. Para ficar do mesmo tamanho dessa figurinha, né? Então, vou tirar aqui que eu não gostei muito disso. Aí você vai lá e diz. Ah, ó. Eu já terminei tudo. Já coloquei tudo que eu queria. Mas como é que salva? Bom, é bem simples, né? Lá em cima tem o nome Done, né? Você vai clicar ali. E vai estar vindo para essa aba aqui, né? Você é só clicar aqui nessa setinha aqui para baixo, né? Você clica e vai estar fazendo o download. É só esperar, né? Que, olha só. Apareceu uma setinha ali de confirmada. E vai ficar na galeria. Olha só, galera. Eu salvei aqui, né? E eu vim aqui na galeria e ficou nessa parte aqui de pictures, né? Eu acho que é assim que fala. Esse aqui, né? Foi outro que eu já criei. Mas, olha só como ficou, ó. Esse aqui foi o que eu criei junto com vocês, né? E vocês podem ver que não é aquela imagem ruim, né? É uma imagem que não... É meio que fosse em HD, né? É uma imagem bem boa mesmo, né? Olha só esses outros que eu criei, ó. Antes de começar a gravar, ó. Esse aqui também eu achei bem top. Tem esse aí, né? Que eu tinha criado antes de gravar também. E tem esse aí, né? Que tem relação aí, né? Parece muito com um jogo que eu esqueci o nome. Mas eu vou estar colocando aí na tela a foto dele, tá? Então, tem várias formas pra você estar criando. Tem vários tipos, né? De avatar, né? Pra você estar criando. Esse aqui eu achei bem top, né? É muito bom também pra você estar usando como perfil, né? De WhatsApp, Facebook, enfim. Tem vários tipos aí, né? De formas pra você estar usando esses avatares, né? Bom, galera. É basicamente isso, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Ensinando aqui, né? Como tá criando o seu próprio avatar. Bem fácil, né? E bem simples. Aqui tem as funções, né? Então, você é só ir clicando e procurando, né? Qual é mais parecido com você, né? Bom, galera. Então, o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, né? O link pra você fazer o download desse aplicativo vai estar aí na descrição, né? Então, é só você ir aí e baixar pela Play Store, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui.